O canal Chakra Justo, vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando pra você ver aqui uma área onde as galinhas caipiras ficam, tá vendo? Eu deixo elas soltas aqui pra elas sempre estarem limpando o terreno e as outras ornamentais a gente deixa em baias separadas, olha só. Tem um pavão ali na frente e ficam separadas em baias. Mas agora a área total, eu deixo as galinhas caipiras soltas pra limpar, comer insetos, né? É bom que faz aquela limpeza geral, comer aranha, escorpião se aparecer, todo tipo de bicho aí elas vão comendo, como baratas. Então é bom a gente deixar elas soltas aí pra fazer uma limpeza geral, sem contar que faz aquela capina aí no lote também. Tá vendo? O muro aqui é feito de bloco de concreto, aqueles blocos de pó de pedra, de calcário. Só que as galinhas começaram a comer, tá vendo? Aproximar aqui pra você ver. Elas vão comendo tudo, é porque o bloco é feito de calcário e elas gostam de estar comendo calcário também, né? A gente inclusive dá até uma ração de qualidade aqui, mas se elas encontrar um bloco quebrado, trincado, encontrar uma pega, elas começam a comer o bloco. Porque o calcário pra elas faz bem, né? Faz bem e ajuda a triturar os alimentos, né? Porque, obviamente, a galinha não tem dente, ela precisa de pedrinhas pra ajudar a triturar os alimentos. E também ajuda no cálcio, nas penas, nos ossos, fortalece a casca do ovo também. Então elas acabam comendo o muro também, olha só. Tem um outro aqui já comido. E a gente vai ter que jogar um concreto aqui pra tapar esse buraco, senão elas vão passar lá pro outro lado do vizinho, tá vendo? Então isso aí pode acontecer. Se você fazer um muro aí com aquele calcário, aquele pó de pedra, elas vão comer o muro. Claro que não vai comer tudo, mas vai furar alguns buracos aí. Tá vendo só? Então é isso aí, mostrando pra você ver aqui no canal Chakra Justo que isso pode acontecer aí. Agora, geralmente isso tá acontecendo também aqui porque não tá rebocado, tá vendo? Se fazer o reboco aqui, as galinhas não vão comer. Porque aqui já fica numa área externa aqui, então eu já preferi deixar dessa forma. De vez em quando a gente vem aqui e faz a manutenção aí. Então se você rebocar, elas não vão comer o muro. Agora se você deixar o bloco à vista como tá aqui, com certeza elas vão começar a bicar aí. Se der bobeira, elas vão atravessar o muro, mesmo sendo de concreto. Tá legal? Mais um vídeo pra você no canal Chakra Justo. Se você gostou aí, deixe seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Pra você tá sempre recebendo os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Compartilha o vídeo também nas redes sociais aí pra você dar uma força legal aqui no canal Chakra Justo. Valeu, muito obrigado. Um abraço aí. Até o próximo vídeo.